A nota informativa da 7ª Regional de Saúde, com base em orientações das Vigilâncias Epidemiológicas Estadual, Federal e Municipal e outras fontes científicas, descreve quem deve usar as máscaras neste momento de pandemia, bem como recomenda o uso racional destes equipamentos. A gente tem orientado, na verdade, conforme a orientação da Anvisa e as orientações da CESA, que quem utilize máscara seja somente as pessoas indicadas, que são os profissionais de saúde que estão em atendimento direto à população, que tenham que ficar a menos de um metro de distância, que necessitem fazer esse cuidado no corpo a corpo, que a gente chama. Então, o indicado tem que ser a máscara com um CA válido, porque ela é um EPI, e também com a fabricação correta, né, conforme as normas das boas práticas de fabricação e conforme toda a norma técnica que é exigida. Caso contrário, ela não pode ser considerada um EPI para profissionais de saúde. E pacientes sintomáticos, então, com os sintomas do coronavírus, que são, né, tosse, febre, curiza, associados a todos aqueles outros que têm nas definições de caso. A nota diz também que não é recomendável o uso de máscara de pano, como foi dito pelo ministro de Saúde e também como defende o médico Igor Chiminascio, aqui de Pato Branco, em campanha através das redes sociais. A máscara de pano, pelo que a gente tem pesquisado aqui, é que ela não tem o agente filtrante, tá? Então, a norma toda ali fala sobre as camadas, sobre o agente filtrante, sobre o tipo de tecido, sobre a vedação dela. Então, a máscara fabricada artesanalmente, ela não tem a recomendação utilizada, não está recomendada a utilização dela pela, nem por nenhum órgão nosso, nem nenhuma das nossas autoridades sanitárias, nem cientificamente, tá? Ela tem uma comprovação empírica. O que a gente percebe, assim, a população no geral, se ela quer utilizar qualquer artefato que minimize a saliva, a gente não tem como proibir, mas a gente não recomenda o uso. O médico diz que baseou sua campanha na experiência da República Tcheca, onde o método foi adotado para impedir a disseminação do coronavírus. Porque você vai emitir menos saliva no ambiente, vai bloquear, vai bloquear a quantidade de saliva que vai sair, e isso vai fazer diminuir a propagação do coronavírus, principalmente nas pessoas assintomáticas. Porque eu posso ser portador assintomático durante alguns dias, o período de curvação, e eu posso estar disseminando o coronavírus através da minha saliva. Então, eu falo, a saliva cai no ambiente, cai na superfície, outra pessoa vem, toca naquela superfície, toca nas mucosas, na boca, e ela acaba sendo disseminada. E lá na República Tcheca, após ter sido feito esse procedimento, em massa por toda a população, inclusive fiscalizado pela polícia, os índices de contaminação da República Tcheca oficiais são muito baixos. Ele diz que tem consciência que a máscara de pano não é reconhecida ainda como método eficiente, mas que para evitar a proliferação tem demonstrado eficácia. Eu estou em contato com eles, tentando mudar essa... fazendo uma campanha para tentar mudar essa visão deles, para que haja um esclarecimento técnico, porque justamente o entendimento é que a máscara realmente não é um filtro. Ela é uma barreira de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma barreira de dentro para fora, não de fora para fora.